Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje a gente vai estar mostrando como personalizar azulejo, tá? Existem duas formas de personalizar ele, ele com a base resinada pra cima e ele com a base resinada pra base da prensa, tá? Ah, por que ela virada pra base da prensa? Por que? Porque a nossa prensa, ela tem uma base siliconada no qual pode, com a pressão, corrigir qualquer imperfeição que porventura possa vir da tua manta ou do teu azulejo. Então, isso também passa a ser um ponto bem importante na hora que você for comprar sua prensa, saber se sua prensa tem a base siliconada, porque isso, ela se molda alguns produtos que são rígidos assim como o azulejo, pra poder corrigir imperfeições. Beleza? Só que a diferença dessas duas batidas agora só vai ser o tempo. Eu, nesse vídeo, eu vou estar mostrando como personalizar com a base pra cima. Próximo vídeo, eu vou estar mostrando como personalizar com a base resinada pra baixo. Vamos lá, eu vou estar usando aqui papel fundo azul da Ravi, se você ver, tem marca d'água agora o papel da Ravi, se atentar a isso, porque no passado estavam falsificando esse tipo de produto. E tome cuidado na hora de comprar, vejam quem são os revendedores desse papel, beleza? Papel fundo azul da Ravi, tinta fortúria, perfil de cor fortúria. Qual o tempo de temperatura com a base pra cima? Vamos lá. Temperatura de 200 graus, 180 segundos. Como sempre digo, sempre tirar a umidade do produto, fazer o pré-aquecimento, tá? Então eu vou vir aqui, vou bater coisa de 2, 3 segundinhos, que é o tempo que a umidade sai pra poder preparar o meu produto, certo? Aqui eu vou estar usando a própria pressão, a própria sobra do papel, nesse caso aqui do papel 20 por 20, vai poder estar segurando, certo? Vou usar o teflon, como eu falei, o teflon é dissipador de calor, caso tua prensa não esteja esquentando uniformemente, ele vai dissipar isso daí, e também é uma maneira de proteger a minha manta, já que ela é teflonada, mas como é um produto rígido, corre o risco de poder arranhar a tua prensa, a tua manta, então isso passa futuramente, a longo prazo, tá danificando ela, beleza? Pressão média, não é uma pressão muito alta, por quê? Porque se você botar uma pressão muito alta, pode quebrar o teu azulejo, beleza? Então o recadinho que eu tenho pra dar é, 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 caneca branca tá custando 10 reais, no cartão 9,50, no dinheiro, dia das mães é agora, esse fim de semana, então já garante teu estoque, porque já tem produto que acabou. Vídeo passado eu falei sobre a Glitter Gloss Mate Rosa, tá? Ela já acabou. Hoje que eu tenho, de Glitter Mate, é essa aqui, ó, prata. Outros produtos já estão acabando, porque dia das mães, esses produtos estão saindo muito, certo? Outro produto que eu também já tinha mostrado, que tá tendo uma saída boa, vem cá comigo. Normalmente são as necessaires e as bolsas estampadas, é outro produto que tá tendo uma saída muito grande, que você consegue agregar valor na montagem dos kits. Eu tô fazendo agora ali, um azulejo, onde você pode muito bem fazer uma caixinha, botar um azulejo pra decoração, assim como uma caneca. Não só entregar um produto só, apenas, esse dia das mães pro teu cliente, e te oferecer em kit, que isso agrega valor até na tua margem de lucro, beleza? Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, que é o tempo que o azulejo ficar pronto, que eu tiver ficando pronto. A gente volta. Vou pegar aqui, rapidinho. O ideal é você tá trabalhando com luva térmica, tá? Mas eu... Não tô com ela aqui agora, mas vê lá como ficou. Show! Tá? Porque ficou com essa qualidade, é como eu falo, é sempre um conjunto de fatores. Papel resinado, tinta boa e produto de qualidade. Isso que ele vai fazer nesse conjunto com que o teu produto fique com uma qualidade muito boa. Então você precisa atentar a isso, certo? Próximo vídeo eu vou estar mostrando como personalizar o azulejo invertido, tá bom? Dessa maneira também que pode corrigir algumas imperfeições. Essas imperfeições, ou melhor, essas pequenas falhas que acontecem, ela vai de acordo com quando a arte é totalmente preenchida, tá? É uma arte chapada. Então se você não tomar cuidado quando for bater assim de cima, ela acaba tendo alguns problemas, algumas falhas na borda. Então você bate e é invertido, beleza? A gente vai fazer isso no próximo vídeo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando por aqui, principalmente das coisas que tá chegando de novidade na loja. Garantou o estoque, dia das mães, já agora, esse final de semana. Se quiser saber os valores, acessa forturia.com.br ou fala com os nossos consultores, os números vão estar aqui na descrição. A gente vai estar ficando por aqui. Até a próxima, um forte abraço!